Música Quem quer batalhar boa grito gay? Então já levanta sua mão, vem levantando a sua mão, não perde tempo, não perde tempo É anualmente, tá? É só uma vez que acontece isso daqui no ano, então você não pode perder E aí, DJ Ares? Camarote tá online? Camarote? Gino França Já pediu com o bão aí? Levanta a mão aí, tia Levante a mão, querido Vem geral com a mão lá em cima Aê família, geral, vocês estão ligados, né? Aqui, ó Que ele flow, que ele flow, que ele flow, que ele flow, demorou? Vocês respondem? Chama os MCI pra fazer aquele flow Que ele flow, que ele flow, que ele flow, que ele flow Chama os MCI pra fazer aquele flow Que ele flow, que ele flow, que ele flow, que ele flow Mais! Chama o Ana Rosa pra fazer aquele flow Que ele flow, que ele flow, que ele flow, que ele flow Chama a Aldeia pra fazer aquele flow Que ele flow, que ele flow, que ele flow, que ele flow Chama a Leste pra fazer aquele flow Que ele flow, que ele flow, que ele flow Chama a Norte pra fazer aquele flow E vem, 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 eu quero ver, eu quero ver Vou, 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 vou Vou, 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 vou Vou, 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 vou Vou, vou, vou Rima de 3, 2, 1 Bibi, bibi, foi Isso daqui é uma batalha que movimenta toda a cidade Só que eu não quero ganhar por uma visibilidade Entendeu que eu tô correndo Meu peito é o que me motiva Eu não quero bebida, de quero trazer perspectiva Eu quero uma nova visão, uma nova repolição Eu não quero só uma folhinha ou uma fotinha de campeão Eu tô na trincheira, eu tô com os maloqueiros Mas eu quero levar folhinha pra todo esse formigueiro Você quer salvar todo formigueiro, então pare e pense na sua ideia Até porque você tem que fazer jus toda sua colmeia Eu sei muito bem como esse assunto inicia e como se encerra Eu também queria a autoafirmação, não é só a folhinha Eu queria parar com essa guerra E eu lembro da molecada lá na baixada que catava latinha Hoje minha presença aqui é mostrar que é possível o acesso que eles não tinham Mesmo jeito que eu também não tinha E é por isso que eu posso falar Eu tô na trincheira, já me deram a arma E eu tô sem colete, não paro de atirar Não paro de atirar, também não paro Eu atiro minha letra Eu quero parar essa guerra Por isso eu trago a bandeira preta Porque o inimigo vai sair fodido Eu sou a abelha, mas quem? Com ferro, ferro, com ferro do Mike é quem será ferido Quem vai ser ferido? Desculpa meu mano, esse eu é improvisado Eu conheço o ditado Por isso que eu não tenho perspectiva Eu não julgo pra não ser julgado É assim que acontece o mandamento Por isso que agora semelha Igual Pedro na passagem Foi julgar o soldado E quase terminou sem orelha Quase terminou sem orelha Mas eu sou hip hop Eu sou artista, eu corto a minha orelha Pode me chamar de Van Gogh Porque minha rima São de outros sonhos De moto, de amarelo Esse é o fim dos girassóis É o fim dos girassóis Até porque concordo com a crença Não é o fim dos girassóis Girassóis traz a renascença Você falou do Van Gogh Sem maldade eu posso falar Não preciso cortar minha orelha pra não te ouvir Pra não te ouvir é só ignorar É só ignorar Mas agora pra mim tá de brisa Você vai ignorar o poeta Que tá trazendo o que você precisa O girassóis é revolução Pro povo preto O girassóis não é o grafite O girassóis que eu escuto tem nome Barreto Com certeza tem o nome Barreto Por isso meu mano que eu posso falar Mesmo eu não sendo um girassóis Não quer dizer que minha rima não vai aflorar E é por isso que eu mostro como na batalha Você vive de cinismo Eu não ignoro a sua poesia Tô ignorando o seu egocentrismo Rio! Pão, 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 pão Barulho preto é só batalhão! É isso família! Mas tem mais delongas Sem mais delongas Jurados em 3, 2, 1 3 saladas pra cá 1 a 0, grafite Mas tudo que vai Volta! Tomara que a vibe de vocês voltem também hein Chama, chama, chama E vocês querem o que? Volta! Então já levanta a mão Vem com a mão lá em cima Família! Levanta a mão! Quem não vir com a mão lá em cima Vai acontecer o que do Santos? Ah mano, vocês vão perder dinheiro Então vem com a mão lá em cima Esse lado tá vivo? Vem! 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 Aqui é o lado A Aqui é o lado B Demorou? Tem o lado A E tem o lado B Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? De novo! Tem o lado A E tem o lado B Que o que? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vem! 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 Entre mata e morrer por toda essa arte Te vi que renascer mais um artista Eu morri na poesia e voltei no quadro Uma pintura renascentista Mas não vou entender por isso Que minha voz contra esses otários sempre cala a boca Porque eu vim de baixo é minha arte do barro Tipo uma arte barroca Você não entende que agora eu te mostro Como trago referência no argumento Tô te ganhando com uma perna a menos Tipo aleijadinho se tá entendendo Não vai entender Por isso agora eu te mostro nessa improvisada Igual aleijadinho pintando com um braço a menos Mas não diminui a minha caminhada Não diminui a sua caminhada Porque você tá correndo Enquanto eu tô voando Será que o meu verso você tá entendendo? Porque na rima a Vick é mais cruel Pouco importa qualquer um material Mas o mic na mão vai virar meu papel Meu pincel E eu pinto Você sabe isso é bang bang Na aquarela eu não uso água Tô pintando só com o seu sangue Será que você tá entendendo? Minha rima é silvestre Você é arte Eu sou mais antiga Com seu sangue Tô pique rupestre Cê tá tipo rupestre Desculpa meu mano Aqui você morre sozinho Já que é antiga é igual paleolítico Não tirou as pedras que tavam no caminho Eu falo de referências mano É por isso que agora eu tô aqui bem a vontade Pega meu sangue a cor que cê não tinha Vê se consegue fazer uma arte Claro que eu consigo Porque eu tô nessa caminhada Eu sou da antrade antiga Então você tá na pedra lascada Entendeu? Agora que eu rimo Esse cara pra mim é o bobo Você é a pedra lascada Eu fiz a faísca Então agora eu faço meu fogo Faz o seu fogo nesse jogo Cê mostrou ser ignorante Era uma lasca da pedra Que após ser pulida virou diamante Você não vai entender por isso Que agora eu te mostro Quer que eu não dou no coro? Até porque você fala das pedras minério Meu coro não vale esse ouro Seu coro não vale esse ouro O seu coro não vai ser colete Mas cê sabe que na rima eu rimo Porque eu tô mandando pra cacete É pedrada Mas agora eu rimo de skate Você pode não ter o seu coro Coloque pedrada Porque rimando é capacete Tá rimando é capacete Me desculpa mano agora Eu te mostro como aqui você é criança Até porque na corrida não alcança Cê precisa de capacete pra ter um pouco de segurança Mas agora eu te mostro como na minha frente Você provou quanto que você é um demente Você pode estar com o capacete Na frente do Xavier Com o capacete não impede de invadir sua mente Não vai invadir minha mente Mas agora a rima é inteligente Minha cabeça ela tá rachada e tá Tendo de ideia para o meu oponente Minha cabeça ela tá rachada E na rima eu tô exercendo Cê me jogou no chão sou a terra E meu corpo hoje tá florescendo Me joão Palmas e palmas e palmas Zona Leste Qual é esse certo? Aí Vamos pedir pros jurados agora hein Será que eles tão ligado? Jurados E 3, 2, 1 1 voto 3º 2 votos 3º 2x0 Grafite Mais aí, Zona Leste Muito, mais, muito Mais muito barulho para Vicky V O é Vicky V O é Vicky V O é Vicky V O é Vicky V A Braba